Vem também a vaqueira, Missa Caciso do Acordeon Alô Tutu de custódia Meu vaqueiro velho diferente Banda pra tocar no palidão Avisa que o Odin chegou, viu? Sai, um, beijão! Vem assim, ó Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, amor Trabalho perfeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz, porque eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro Eita minha raqueira ama Só quem vive sabe a labuta verdadeira do vaqueiro Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é a raqueira da cor, eu vou é importante Balança com o raqueiro, chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, amor Trabalho perfeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz, porque eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro Não, não, não Essa é a vida do vaqueiro, labutando, gostando Peçando positivo, fé em Deus Cê tá assistindo o acordeão Em nome do Aras SS Rádio Alô, salzinha Show! Isso daqui é pra tocar no fundo do seu coração Avisa que o gorinho tá passando, viu? Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem erro Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça Solidão Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá na fio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça só lhe dá um choro Se vai tomar cachaça só lhe dá um choro Contrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu vou Foi muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Eu não sei de onde eu venho Lá de Campo Sato, meu Ceará Se é algo de diferente Ultrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Acreditei, acreditei Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Humildade, gratidão e fé em Deus Esse é o segredo do sucesso Nunca esqueça de onde você vem, minha vaguera Certa cita, cordeão É na pegada do copinho de flare de doze A saudade é companheira De quem vive em tão grande Não sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O valor de uma paixão Coivado, coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Coivado, coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Coivado, coração apaixonado Suspira, coração apaixonado Coivado, coração apaixonado Sentindo falta do teu beijo, teu calor A saudade é companheira De quem vive em tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O amor de uma paixão Coivado, coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Alô Pedro Guerra Alô Pedro Guerra Alô Bruno Brandão Alô Júlio Berg As vozes das vaquejadas do Brasil Alô Marcelo Loco Todo Tamo junto meu irmão Fazer gordinho pra tocar Na vida de um raqueiro É fácil de cobrar Na vida de um raqueiro É fácil de cobrar Que a gente vai soltar Preparia Eu vou falar Com a lua na mão Cabalaiado Na picha uma fera E o boi cagolado Com a lua na mão Cabalaiado Na picha uma fera E o boi cagolado E o juízo Valeu boi E o vaqueiro Sai animado E o juízo Valeu boi E o raqueiro Sai preparado Com a lua na mão Cabalaiado Na pista uma pera e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista uma pera, olha calurra na mão, cavalo arriado Na pista uma pera e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado O outro tocando e o boi cai bolado Ai, vaquero, chão! A gente avante que é disso Ô meu pé na boca Chão! Sabor de dreading afusado, o Ceará balança e deixa descer que eu tô pronto, viu? Mas a vida de um vaqueiro é fácil de contar Prepare, eu vou falar Calurra na mão, na pista uma pera e o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista uma pera e o boi cai bolado E o juiz, valeu, pois E o vaqueiro sai animado Calurra na mão, cavalo arriado 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 Meu amor, te peço pra não ir embora O mundo lá fora é cheio de ilusão O amor não marcou o dia e nem a hora Pra fazer morada no meu coração O amor não marcou o dia e nem a hora Pra fazer morada no meu coração Saque a palminha, vai querendo aqui com a gente tomar uma Está enraizado dentro do meu peito Aí foi o jeito eu me apaixonar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Nada nessa vida vai nos separar Meu amor, não vá, não pegue esse avião Nada nessa vida nem algum lugar Pode superar essa nossa paixão Nada nessa vida nem algum lugar Pode superar essa nossa união Não vai não Assim o gordo sofre, assim o gordo chora Feito tatuagem não apaga mais São as credenciais que você deixou Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Já que você ficou, amor, esse é o momento Para o nosso casamento a gente marcar Tem uma aliança aqui na minha mão Para a nossa relação oficializar Tem uma aliança aqui na minha mão Para a nossa relação oficializar Eita, minha vaquerama Balança e deixa o boi descer Que o gordinho tá pronto Olha aqui cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tudo pra lá de vivo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro pra só ser Bota na pegada Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei, foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Pegada daina Magalhães 16 años No dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando To pra lá dele Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, foi na... Olha, quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Quero a balança com a arma da boi E não me darem de mil os que estudam o sucesso Avisa que o Goni chegou Diferente dos iguais, viu? E não da minha topa é verde Alô, Rui, topa é verde Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim Música Música Ela dizia assim Ela dizia assim Música 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 Consegue seguir, esquecer alguém que já amou demais E eu igual ao carangueiro, só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga, fala do que ama Se o anjo não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga, fala do que ama Se o anjo não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Entra pra cá no coração Por que todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual ao carangueiro, só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga, fala do que ama Se o anjo não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga, fala do que ama Se o anjo não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Se o anjo não cai no mesmo lugar Na pegada do vaqueiro O meu esporte é raquejado É um coelho atrás de gado E minha casa é em cima da cela Só tem uma coisa na vida Que eu fico desconcentrado É o sorriso do amor e da vela E ela balança o seu cabelo em minha frente E os meus batimentos Eu fico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mufada pra chamar o seu E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mufada pra chamar o seu O meu esporte é raquejado E o meu esporte é raquejado E os meus batimentos E o meu esporte é raquejado E os meus batimentos deu um pico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma bofada pra chamar seu E o coração do vaqueiro Vaqueiro, já não é mais meu E o coração do vaqueiro Bate fora do peito, já não é mais meu Foi na pegada do vaqueiro Foi três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Gói dentro do peito saber que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos sem saber o que fazer Pé verde chorando, meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo Ouvi ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo e mais nada Ouvi ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Olha que três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Gói dentro do peito saber que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos sem saber o que fazer Pé verde chorando, meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo e mais nada Ouvi ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo e mais nada Ouvi ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Já não vejo outra saída Já não vejo outra saída Conheço o raquejado em plena sexta-feira E mendei na disputa, fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha, aprendo comigo, raqueiro é corpo Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita batejada Emendei na segunda e só cheguei na terça Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em carro Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raqueirada Foi volta, meu amor, tchau! Eu nunca mais vou gastar dinheiro em carro Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raqueirada E eu tenho coisa diferente Vamos, parceiro Franklin, tamo junto! Homem é diferente dos iguais Em nome do parque, doutor Geraldo Estrela e minha Petrolina Olha, começou o raquejado em plena sexta-feira Olha que emendei na disputa, fui para segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo E foi sem racha, prêmio comigo, raqueira é corpo Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita batejada Emendei na segunda Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Foi volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em carro Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com negócio de raqueirada Foi volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em carro Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raqueirada Eita, minha raqueira Em nome da página, dizendo do raqueiro Certa Cis, da Cordeon Diferente dos iguais Palácio da GDC que nós tá pronto, viu? Alô, esteira na foto Chama Bom Meu parceiro do Ibaragão Mojão Ope da GDC Você é mais um do Eterno Grande Caravel A Cis da Cordeon cantando pra mim Quem dera que fosse você, alguém que eu já sonhei Mas quando acordei no sonho, brinquei e me decepcionei Porque apostei em nós dois, depois de uma louca paixão Porque na realidade era o sonho da ilusão O sonho da ilusão Me dói demais no coração Em saber que a gente amou sem ser amado Que aposto numa paixão E que no fim de tudo foi na guarda Porque se apaixonou por alguém que nunca soube o que é amor Me dói demais no coração Em saber que a gente amou sem ser amado E apostou numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou por alguém que nunca soube o que é amor Quem dera que fosse você, alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei no sonho, me decepcionei Porque apostei em nós dois, depois de uma louca paixão Mas a realidade era o sonho da ilusão Sonho da ilusão Me dói demais no coração Em saber que a gente amou sem ser amado Que aposto numa paixão Que aposto numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Por alguém que nunca soube o que é amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Eita, Raqueiro, que sol! Alô, parceiro Marquinhos da Tegra Vix Xô! Você é Tarcísio do Acordeon Balança com o Raimundo da Boi O Gordinho tá pronto, preparado e querendo, viu? Em nome da minha top eventos, em nome do Aras, SS Hans Sai, tu, ei! O teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me envenenizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Balança, Raqueiro! O teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me envenenizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais, nessa vida perde a paz Quem sempre diz Quero ser feliz na vida Vem de tudo pra não mais sofrer ou te esquecer Entra em meus sonhos, entra em meus sonhos Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me envenenizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais, nessa vida perde a paz Quem sempre diz Quero ser feliz na vida Vem de tudo pra não mais sofrer ou te esquecer Eu quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Meu nervosismo do Raque Começa adaquecendo Esquentando o cavalo e ó, eu tô louco Oh, 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 oh Que suave já chegou Alô, Salzinho! Em nome do Aras SS Rádio Salgordinho tá cinto, Dom Golió Falando de vaquejada Pra toda a minha classe vaqueira Eu negociando o raqueiro Começando aquecedor Esquentando o cavalo E homem do louco Oh, homem do louco Oh, que sua vez já chegou O coração bate mais forte O gol saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão Traz fé em Deus Pra parabéns, espera que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E com sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top Foi pra ação Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Em nome da integral mix A ação dos campeões da vaquejada A ação dos campeões da vaquejada Com a luva na mão Com a luva na mão Quem ama é a maior paixão Quem ama é a maior paixão Não tem mais amor Desgastou Sentimento Desfiou A gente até tentou O toque não é o mesmo A pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ser criança De construir família Não faz mais sentido O romante esvazia Faz tempo que acabou Boa e se bota a lei Onde o fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo que acabou Boa e se bota a lei Onde o fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar É melhor terminar É melhor terminar É na pegada do gordinho Em nome da tua presente Cê tá ciso ou cordeão? Não tem mais amor Desgastou Sentimento Desfriou A gente até tentou O toque não é o mesmo A pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ser criança De construir família Não faz mais sentido como a de fazia Faz tempo que acabou Boa e se bota a lei Onde o fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo que acabou Boa e se bota a lei Onde o fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar É melhor terminar Pegada de maquero Eita que o golinho tá pronto Preparado e querendo balançar O rádio quer aparecer Chama O nome do minuto da música Eu vou junto Você não entende gravações Chama Skate 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 O que é isso? 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 O que é isso... Longejar na manhã! Na parte que o livro seca a mente age com impulso o sentimento fica a céu o corpo fica a morro Vitor Fernandes! Desesperada! Vai sair bebendo vai sair beijando vai sair deitando Em outras camas, mas transar sem sentir essa transar Me diz, vai adiantar, ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar, ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Tu vira o lito, mas não vira o ouro Na parte que o lito seca, a mente as tornozou O sentimento fica cego e o corpo fica puro Desesperada, vai sair bebendo, vai sair beijando, vai sair deitando Em outras camas, mas transar sem sentir essa transar Me diz, vai adiantar, ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar, ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar, ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar, fica com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade tem casa, tem cheiro e tem gosto Tu vira o lito, mas não vira o ouro Chega a magia, São Paulo, é do FUNEB Esse é o alguém apaixonado E o vestido, os crentes dos iguais É o velho que apaixonado ainda se jogou Tchau, meu irmão Tamo junto, meu carinho Obrigado por tudo Deus nos abençoe Tamo junto Não tem mais amor Desgastou Sentimento Criou A gente até tentou O beijo não é o mesmo A pele não arrepia Coração não bate mais como batia O sonho de ter criança De construir família Não faz mais sentido como a desvazia Faz tempo que acabou No esporte além onde o fogo apagou Contra a amarela na praia é mar Que é melhor Faz tempo que acabou O risco e muito além onde o fogo apagou Contra a amarela na praia é mar O nome dele é Darciso Do acordo com a amarela na praia é mar É na pegada dos gorrinhos Te amo, cara Não tem mais amor Desgastou Sentimento esfriou A gente até tentou A gente até tentou Vai Darciso O toque não é o mesmo A pele não arrepia O coração não bate Não mantém batido Só eu de ter criança De construir família Não vai conseguir Não vai conseguir Faz tempo que acabou O risco e muito além onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor Faz tempo que acabou O risco e muito além onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor Faz tempo que acabou O risco e muito além onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo que acabou O risco e muito além onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar Que é melhor terminar Obrigado, gente! Narciso Acordão! Jean de Avion, meu comandante, meu amigo, meu irmão Obrigado, São Paulo! Só pra canção, viu? Queria convidar pra cantar comigo Meu parceiro, meu irmão João Gomes! E aí? E aí? Chegou a hora em que o coração Não aguenta e perde a luta Entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Vai, menino prodígio! Porque todo mundo consegue seguir Esquecei alguém que já amou demais E eu igual um caio em que o coração E eu igual um caio e um beijo só ando pra trás E eu igual um caio em que o coração E eu igual um caio e um beijo só ando pra trás E eu igual um caio e um beijo só ando pra trás E eu igual um caio em que o coração E a boca que disse que não E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que falou com raiva E eu igual um caio em que o coração E eu igual um caio em que o coração Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Por que que eu caio na mesma cama? Isso é pegada de bater Olha o João Vogue e o Gordinho tá na voz Pros corações apaixonados tratam de tocar no coração Muito obrigado 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 Pois não adianta querer amar Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tô em uma decisão Vou curar essa dor do coração Que se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas você só brinca Pensarei em você, minha obsessão Dá um sentimento, eu quero o coração Tudo só por causa desse amor bandido E querer amar, não sei correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu carro, vou adoecer Por causa da ingrata e sorrindo histórico E esse sentimento que só me correu A todos os nordestinos que estão marcando presença Eu amo todos vocês, viu? E as pegadinhas Eu arquei de mão Deixei meus colegas E a profissão Minha vida erra Por causa da ingrata e sorrindo histórico Ontem eu era um rei E hoje eu não sou nada Bota na pegada Para o braço daquilo Joga lá no gol Que tá bom qualquer parada Não troque o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Que eu toque o coração Para o braço daquilo Que vem de rock Foi que tá bom qualquer parada Não troque o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Que eu toque o coração O ralada e o água do meu Ceará Joga, meuzinho Alessalzinho Quem gostou dá um gritão pra mim Vai, minha mana Chama Pra cantar comigo O Wesley Safadão Alessal falou Assim, senhor Quem? Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais entregado Teu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Que eu posso ser o amor da vida de alguém Só falou Se não me amar Não cuidar Não deixar meu abraço solto Eu vou botar Se não me amar Não cuidar Aquele amor gostoso Eu vou botar o meu peixe pra jogo Eu vou botar o meu peixe pra jogo Você traz uma cachaça E nessa relação só lhe dá um show Joga, meuzinho Vai, Safadão Vai, Safadão Ai, golinho, Safadão Falando de amar e sopão Quem? Eu disse que eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais entregando O seu abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando Mas nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Que eu posso ser o amor da vida de alguém Chega pra cima e se me diz Se não me amar Não cuidar E deixa meu abraço solto Eu vou botar Meu peixe pra mim Isso é bomba Mas a linda só falou Se não me amar Não cuidar Não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar Meu beijo pra jogo Eu vou botar Baixinho Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Canta, São Paulo Vai, vai, vai Se não me amar Se não me amar E deixar meu abraço solto Só vocês Eu vou botar Meu beijo pra jogo Eu vou botar Meu beijo pra jogo Se não me amar Não cuidar Não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar Meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça Solidão Ai meu filho Pronto, preparado e querendo Balança com o rolo Meu beijo Me dá sapatão, meu irmão Seu fã Involta, meu Bota na pegada Duvade Você vai tomar cachaça Solidão Seu Chupa na pegada Duvade Isso é mais um sucesso, meu Olha eu assim, ó Dessa vez eu vou ignorar As mensagens ligar Sou carente Eu não vou e não posso aceitar Pra cantar comigo Seguiu Pelulinha Tu só liga quando quer me usar E dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Eu vou botar onde você vai tá Vou te provocar Canta, meu inquinho, vai Tchau! Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar Só pra sofrer em dobro E só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens ligar suas carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Mas tu só liga quando quer me usar E dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Joga no teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Só pra sofrer em dobro Só pra sofrer em dobro Que Deus abençoe Que Deus abençoe E você tirando a roupa Me beijando lentamente Queria esse momento eternizar Mas quando olho do meu lado Você não dá Até teve sua boca na minha Mas na hora agarrar Pra lá me tocou Que por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Que até teve sua boca na minha Mas na hora agarrar o alarme tocou Que por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou O sonho não volta de onde parou Foi só mais um sonho de amor Joga a gente Joga a bomba que eu faça O sonho não volta de onde parou É depois da minha E o sonho não volta de onde parou E eu vou te provocar Oh, você tirando a roupa E me beijando lentamente Queria esse momento eternizar Mas quando acordo com o meu lado cê não tá Até teve sua boca na minha Mas na hora a sua lá me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Até teve sua boca na minha Mas na hora a sua lá me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Até teve sua boca na minha Mas na hora a sua lá me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Até teve sua boca na minha Mas na hora a sua lá me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Foi só mais um sonho não volta de onde parou O sonho não volta de onde parou O sonho não volta de onde parou S.K.I.L. S.K.I.L.